O coordenador residente e humanitário no Mianmar está profundamente preocupado pelos acontecimentos. Ele pediu calma, não violência e contenção na área que acolhe deslocados internos fugidos da violência em 2012. Agências de notícias citam testemunhas que disseram que tiros feriram quatro rohingyas. Na ocasião, foram detidas duas pessoas acusadas de tentar contrabandear 160 pessoas, incluindo 25 crianças. Na ação, estariam envolvidos cerca de 25 policiais, que tentavam prender os acusados. O movimento da embarcação foi interrompido na área de Iagum. Os residentes observaram o que se passava fora do acampamento quando houve tiros alegadamente dados pela polícia. O coordenador da ONU agradece as organizações que prestaram os primeiros socorros aos feridos. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross.